Vosso nome e Vossa glória, liberta-nos, ó Senhor. Vosso nome e Vossa glória, liberta-nos, ó Senhor. Ima divina, Vossa, eu sou os fiéis, profanarão, ó Senhor, o Vosso tempo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram nossa nutricionada, os cadáveres dos Vossos servidores. Lançaram nossa nutricionada, os cadáveres dos Vossos servidores. Vosso nome e Vossa glória, liberta-nos, ó Senhor. Lançaram nossa nutricionada, os cadáveres dos Vossos servidores. Amém.